Ela fica comigo, fica lá Ela já deu Ela já mandou a agulha Não, peraí Eu não fiz Essa não, essa não Vou fazer no outro braço Não, não tem problema Vou fazer nesse aqui que eu já piquei Pronto, vamos lá Troquei a agulha Isso dá reação Geralmente eu não vejo não Ninguém comentou até agora É Por causa da agulha A hora que eu puxo Se soltar Certinho Tchau Tchau Tchau